Dois reais bem caro, hein, cacacacacá. Aqui é cinquenta centavos na rua de casa. Ah, cinquenta centavos e não centavos, né? Sobre o doce pé de moça que eu falei que vende aqui é dois reais na banca. Alguém respondeu que na rua da casa dele é cinquenta centavos e não centavos. Cinquenta centavos e alguém respondeu embaixo ainda. Cinquenta centavos e vinte em pé. Resta saber se é cinquenta centavos lá na rua da sua casa comendo esse doce ou se é cinquenta centavos porque tá desempregado e não tem dinheiro pra pagar dois reais nesse doce pé de moça. Ai, 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 viu?